Jesus te ama Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Jesus te ama Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Ele quer transformar Teu choro em alegria Ele quer te dar paz Gozo e esperança Jesus te ama Jesus te ama Ele quer se salvar Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Ele quer transformar Teu choro em alegria Ele quer te dar paz Gozo e esperança Se tu quiseres Se tu quiseres Se tu quiseres Aceitar a Cristo Aceitar a Cristo Abre hoje mesmo Abre hoje mesmo Abre hoje mesmo Teu coração Jesus te chama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Vem com a gente! Vamos juntos levar a preciosa semente! Desafia o povo de Israel, Maria disse a todos ao seu redor Que quem crescesse seria o melhor! Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu, trum, derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder O gigante do Elias queria desafiar O povo de Israel, Maria disse a todos ao seu redor Que quem crescesse seria o melhor! Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu derrotado no chão Davi o enfrentou com uma funda na mão E o gigante caiu, trum, derrotado no chão Deus ajudou o jovem Davi a vencer E mostrou que a fé supera o poder E mostrou que você tem que pensar Isso é o que você tem que pensar E mostrou que você tem que pensar Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Partilha-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Meu sorte Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Partilha-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Teu sorte Teu sorte Batilha-me com o Espírito Santo Batilha-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Deus forte Galerinha, muito obrigado por assistir o vídeo até o final E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Curtir o vídeo e ativar as notificações Vem com a gente Vamos juntos levar a preciosa semente Jesus te ama Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Jesus te ama Jesus te ama Ele quer te salvar Ele quer te salvar Enche a luz E traz o teu coração Ele quer transformar Teu choro em alegria Ele quer te dar paz 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 Goz e esperança Se tu quiseres Se tu quiseres Aceitar a Cristo Aceitar a Cristo Abre hoje mesmo Abre hoje mesmo Teu coração Jesus te chamar Jesus te chama Jesus te ama 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 Eu sou feliz, Deus me fez assim Pra que todos vejam sua glória em mim Eu sou feliz, Deus me fez assim Pra que todos vejam sua glória em mim Por isso eu canto, por isso eu danço Por isso eu louco na tua presença Por isso eu pulo, por isso eu grito Por isso eu louco na tua presença Eu sou feliz, porque a vida diz Vou morar no céu, no bonito país Eu sou feliz, porque a vida diz Vou morar no céu, no bonito país Por isso eu canto, por isso eu danço Por isso eu louco na tua presença Por isso eu pulo, por isso eu grito Por isso eu louco na tua presença Por isso eu canto, por isso eu danço Por isso eu louco na tua presença Por isso eu pulo, por isso eu grito Por isso eu louco na tua presença Tchu, 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 t Por isso eu grito, por isso eu louco Na tua presença Na tua presença Na tua presença Oh Senhor criador Da terra, do céu e de tudo que há Com sua palavra do nada Vez tudo surgir Ele é o Deus que guardou Daniel Que uma nave caí lá no céu E no deserto Fez água plantar Que o Senhor Que na fornalha Também caminhou Que abriu o mar Pro seu povo passar E hoje aqui Vem te abençoar Deus não mudou E nunca mudará Ele é Deus como o nosso Deus ao mar Vem a ver a última Oh Senhor criador Da terra, do céu e de tudo que há Com sua palavra do nada Vez tudo surgir Ele é o Deus que guardou Daniel Que uma nave caí lá no céu Que no deserto Fez água plantar O Senhor É o Senhor Que na fornalha Também caminhou Pra vir o mar Pro seu povo passar E hoje aqui Quer te abençoar Deus não mudou E nunca mudará Deus não mudou E nunca mudará Deus não mudará E nunca mudará Jesus te ama, Ele quer se salvar Deixa a luz e traz o coração Jesus te ama, Ele quer se salvar Deixa a luz e traz o coração Ele quer transformar, Deus chora em alegria Ele quer te dar paz, gozo e esperança Jesus te ama, Ele quer se salvar Ele quer se salvar, deixa a luz e traz o coração Ele quer transformar, Deus chora em alegria Ele quer te dar paz, gozo e esperança Se tu quiseres, aceitar a Cristo Abre hoje mesmo, teu coração Jesus te ama, Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Cantarei louvores a ti, ó grande Deus Pois tudo criaste, a terra, o céu e o mar Deus te ama, Deus te ama Deus te ama, Deus te ama Deus te ama, Deus te ama O quanto é Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 Ele é três vezes Santo Glória, glória, glória ao poder de Deus Anjos e ac пусть e acRI Vão tão dolar do céu Lá no céu Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus Anjos e evangos queiram Vindo ser a prisão Lá no céu Lá no céu Glória ao Cordeiro de Deus Glória ao Leão de Judá Glória a raiz de Davi Glória a Ele a morte venceu Glória a Ele o livro abrirá Glória a Ele vai voltar Glória a Ele pra sempre glória Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus Anjos e evangos queiram Vindo ser a prisão Lá no céu Lá no céu Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória ao Cordeiro de Deus Anjos e evangos queiram Vindo ser a prisão Lá no céu Lá no céu Glória 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 Amém Eu gosto muito de chocolate E quem não gosta de chocolate Mas meu Jesus não é de chocolate O meu Jesus também não é coelho Tentam me enganar Uma história E coelho, bota ouro Posso até ser criança Mas nessa história Eu não caio, não Pois eu já li na Bíblia Que o meu Jesus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus morreu na cruz Mas talvez ele o dia ressuscitou Eu gosto muito de chocolate O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro de Deus O meu Jesus não é coelho O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus é cordeiro O meu Jesus morreu na cruz Mas talvez ele o dia ressuscitou O meu Jesus é cordeiro de Deus 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 O meu Jesus morreu na cruz Mas talvez ele o dia ressuscitou Mas talvez ele o dia ressuscitou Mas talvez ele o dia ressuscitou Música 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 Muita calma nessa alma Jesus de breve virá Vem e vem Muita calma nessa alma Jesus de breve virá Música Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropezar Não desistir Música Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropezar Não desistir Música 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 O Senhor Jesus vem! O Senhor Jesus vem! Quando tudo parece perdido, quando a gota de alvário secar Bota as portas pra te se fecharem, querendo te desanimar Quando a luz te invadir o teu ser, e o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas, Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor, debaixo das águas também operou E a ti também atenderás quando tu clamares Ele ouvirá sua voz a função, amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração a mais luta canção Tudo parece perdido, quando a gota de alvário secar Bota as portas pra te se fecharem, querendo te desanimar Quando a luz te invadir o teu ser, e o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas, Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor, debaixo das águas também operou E a ti também atenderás quando tu clamares Ele ouvirá sua voz a função, amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração a mais luta canção E a ti também atenderás quando a gente tira da amandeira Ele anunciou o teu coração o teu coração a mais luta com��lungsas Jesus te ama Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Jesus te ama Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Ele quer transformar Deus chora em alegria Ele quer te dar paz Gozo e esperança Jesus te ama Jesus te ama Ele quer se salvar Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Ele quer transformar Deus chora em alegria Ele quer te dar paz Gozo e esperança Se tu quiseres Se tu quiseres Se tu quiseres Aceitar a Cristo Aceitar a Cristo Abre hoje mesmo Abre hoje mesmo O teu coração Jesus te chama Jesus te ama 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 Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai Minha mãe, meus irmãos Minha família Para estarmos todos os dias Na tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos Para que eu possa ver A tua glória A tua glória Enchendo o dor Da igreja Quero a te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor Pois o Senhor é o meu Teu sorte O Senhor Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai Abençoa meu pai Minha mãe Meus irmãos Minha família Para estarmos todos os dias Na tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos Abre os meus olhos Para que eu possa ver A tua glória Enchendo Toda a igreja Quero a te dedicar o meu louvor E dizer E dizer O quanto eu te amo Pois o Senhor Pois o Senhor É o meu Deus forte Batiza-me com o Espírito Santo Batiza-me com o Espírito Santo Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos Para que eu possa ver A tua glória Enchendo Toda a igreja Quero a te dedicar o meu louvor Quero a te dedicar o meu louvor E dizer O quanto eu te amo Pois o Senhor Pois o Senhor É o meu Deus forte Pois o Senhor É o meu Deus forte É o meu Deus forte E a tua glória É o meu Deus forte É o meu Deus forte É o meu Deus forte O meu Deus É dono de todo poder Abriu o mar Fez o fogo passar E no deserto Fez cair o maná O meu Deus Fez o cego voltar a ver O paralítico se levantar É o Deus que agora quer operar És o Deus do céu Sou o Deus criador Santo, Santo Roleiro Deus de paz e perdão Ele é o alfa e o homem Que é o princípio e o fim Este é o meu Deus Que fez até existir Deus que me amou primeiro Antes de eu nascer Quem te ama também Quer falar com você Ele é o grande Eu sou O Deus do Shaddai Maravilhoso Deus do céu O nosso é o Senhor O meu Deus Cuida da minha família Abre porta onde não há saída Me ensina a perceberá O meu Deus O meu Deus No grandeza para os seus servos Na jornalha Ele está presente Na batalha Ele dá vitória O meu Deus Cumpre as suas promessas Porque é fiel Você é fiel É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus No Deus criador Santo, Santo Roleiro Deus de paz e perdão Ele é o alfa e o homem Que é o princípio e o fim Este é o meu Deus Que fez até existir Deus que me amou primeiro Antes de eu nascer Quem te ama também Quer falar com você Ele é o grande e eu sou o Deus do Shaddai Maravilhoso, Deus do céu, o céu é o Senhor Deus do Deus do céu, o nosso Criador Só a tua alegria, de paz e perdão Ele é o apoio, o outro, o princípio e o fim Este é o meu Deus e o meu Deus é de ti Deus que me ama o primeiro, hoje em dia eu não sei Que te ama também, vai falar com você Ele é o grande e eu sou o Deus do Shaddai Maravilhoso, Deus do céu, o Senhor Adeus, seja o amor Jesus te ama Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Jesus te ama Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Ele quer transformar Deus chora em alegria Ele quer te dar paz Gozo e esperança Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Ele quer se salvar Ele quer se salvar Deixa a luz E traz o coração Ele quer transformar Deus chora em alegria Ele quer te dar paz Gozo e esperança Se tu quiseres Se tu quiseres Aceitar a Cristo Aceitar a Cristo Abre hoje mesmo Abre hoje mesmo O teu coração Jesus te chama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama O anjo Gabriel Falou com Maria Sobre o Filho de Deus Que ela teria Aleluia Tem uma noite calma Nasceu Jesus Sobre uma estrela Que brilhava Cheia de luz Aleluia 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 Amor Gabriel Gabriel Falou com Maria Sobre o Filho de Deus Que ela teria Em uma noite calma Nasceu Jesus Sobre uma estrela Que brilhava Cheia de luz Alguns Alguns Vazores de ovelhas Ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer O Salvador da humanidade Alguns Vazores de ovelhas Ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer O Salvador da humanidade Jesus 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Não tem tigre de jorri... É! Ele prometeu a nossa cara Deu amor sustentada Mesmo que alguém a tropeça Não tem me estirar Oh! Oh! Muita calma nessa alma Jesus de velho virá Ele vem Muita calma nessa alma Jesus de velho virá Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropezar Não desistir Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropezar Não desistir O Senhor Jesus de velho virá 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 Amém O Senhor Jesus vem! O Senhor Jesus vem! A nossa fé, aquele que mudou nossa história Sua vida Ele entregou no plano de vitória E hoje vamos proclamar Cristo, Rei da Glória Glorifica, irmão, alegra o teu coração Pois a escrave não acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vamos adorar o autor da nossa fé Aquele que mudou nossa história Sua vida Ele entregou no plano de vitória E hoje vamos proclamar Cristo, Rei da Glória Glorifica, irmão, alegra o teu coração Pois a escrave não acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Vida que Ele conquistou Na amada cruz Nossos pecados perdoou E hoje vamos proclamar E hoje vamos proclamar A eternidade Amém Amém Glorifica, irmão, alegra o teu coração Pois a escrave não acabou O sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar Glorifica, irmão, alegra o teu coração Pois a escrave não acabou Com o sangue de Jesus nos libertou E uma nova vida vai começar E uma nova vida vai E uma nova vida vai Começar Vai começar Vai começar Quando tudo parece perdido Quando a gota de avalho secar Contas portas pra ti se fecharem Querendo te desanimar Quando a luz invadir o teu ser E o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor Debaixo das águas também operou E a ti também atenderás Quando tudo amares Ele ouvirá sua voz da função Amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração A mais linda canção Tudo parece perdido Quando a gota de avalho secar Contas portas pra ti se fecharem Querendo te desanimar Querendo te desanimar Quando a luz invadir o teu ser E o amigo deixar de te ver Deus está sobre todas as coisas Ele vai te valer Ele atendeu Jonas no santo amor Debaixo das águas também operou E a ti também atenderás Quando tudo amares Ele ouvirá sua voz da função Amando o Senhor tem de mim compaixão Fluirá no teu coração A mais linda canção A mais linda canção A mais linda canção Quem é Deus Como o nosso Deus não há Quem? É Deus! Como o nosso Deus não há Ó Senhor criador da terra, do céu e de tudo que há Com sua palavra do nada fez tudo surgir Ele é o Deus que guardou Daniel E o maná fez cair lá no céu E no deserto fez água brotar Teu Senhor que na fornalha também caminhou Que abriu o mar pro seu povo passar E hoje aqui vem te abençoar Deus não mudou e nunca mudará Deus não mudou e nunca mudou Deus não mudou e nunca mudou Ele é o Deus que guardou Daniel E o maná fez cair lá no céu e de tudo que há Com sua palavra do nada fez tudo surgir Ele é o Deus que guardou Daniel E o maná fez cair lá no céu E no deserto fez água brotar E o Senhor que na fornalha também caminhou Que abriu o mar pro seu povo passar E hoje aqui vem te abençoar Deus não mudou e nunca mudará Deus não mudou e nunca mudará Deus não mudou e nunca mudará A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL